O vídeo de hoje é pra você que tá na dúvida aí se compra bruma fixadora ou fixador de maquiagem. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de escolher aí a opção pra utilizar na tua make, dia a dia ou makes mais elaboradas também. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixe bastante like aqui embaixo pra mim. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama. E aqui no canal a gente compartilha com vocês várias dicas de beleza. Cuidado pessoal, cuidados aí com a pele, resenhas e batalhas de produtos também. E aqui no canal já tem pra vocês alguns tops, tanto comparando aí bruma com fixador, mostrando opções de várias marcas baratinhas. Indicações de produtos também, eu vou deixar aqui embaixo tudo na descrição do vídeo, assim como as resenhas respectivas com dicas aí dos produtos. E hoje eu decidi fazer esse comparativo pra vocês aí mostrando lado a lado, aplicando bruma fixadora e fixador de maquiagem, todos os prós e contras. E eu listei também vários pontos pra falar pra vocês sobre diferenças e similaridades dos dois produtos. Mas antes da gente ir pra esses pontos, deixa eu dar uma contextualizada pra vocês, falando sobre cada um deles. Começando com a bruma fixadora, gente, que tem esse nome aí característico, mas também é chamada de água de beleza. Eu gostei muito da definição que uma inscrita usou aqui no canal, que ela falou sobre a bruma ser uma junção d'água thermal, água de beleza aí. Junto com as propriedades do fixador, é basicamente isso. Ela vai promover um pouco mais de tratamento aí pra tua pele, tonificar, hidratar a pele, sabe, nessa pegada de hidratante. E a bruma, gente, ela é uma aguinha. É uma água realmente, só que tipo, não é literalmente água, mas ela tem essa textura de aguinha. E tem propriedades aí nessa composição como ativos de tratamento, que além de promover essa fixação a mais na make, vão também hidratar, tirar aquele aspecto pesado de pó. Dá pra ser usada em todos os tipos de pele e um super diferencial da bruma em relação ao acabamento. Essa daqui que eu tô segurando pra vocês é a Perfect Glow da Ruby Rose, que tem esse nome justamente pelo acabamento dela de ser glow. Ela tem partículazinhas de brilho que vão promover esse efeito de pele, mas não vou dizer glitter em nada, mas é, com essa pegada aí, mais de glow, mais de brilho. Mas tem também opções matte, não só da Ruby Rose, como de várias outras marcas também. E você pode escolher de acordo com o acabamento que você prefira. Aí a bruma, ela vem com essa tampinha aqui. E tem o jato, gente, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Tá vendo esse jato disperso, que é justamente o que dá a ela esse nome de bruma, né, essa aguinha aí de beleza. Pra você borrifar na pele. E ela pode ser utilizada tanto antes, como durante, como também ao fim da maquiagem. Já falando do fixador de maquiagem, gente, o meu tá sem tampinha, mas eu vou deixar pra vocês a foto dele aqui, a minha tampinha quebrou. Mas esse aqui é da marca Fenza, gente. Ele é um fixador de maquiagem, tem um nome bem característico, vem com essa propriedade principal, que é auxiliar na fixação, na durabilidade da make. Então é um produto que também dá pra utilizar antes, durante e depois da maquiagem, mas que tem um super diferencial, uma super diferença aí já, em relação à bruma, é que ele não tem diferenciação em relação ao acabamento. O fixador, ele tem um tipo só de acabamento, que é o acabamento sequinho. Isso porque, gente, o fixador, ele não vai interferir no acabamento aí da pele. Então se tá mate, vai ficar mate, se tá glow, vai ficar glow, e assim por diante. E ele tem um jato, gente, estilo aerosol. Deixa eu agitar aqui, tem que agitar. Vocês estão vendo, ó. Essa fumacinha, sabe? Que nem de aerosol mesmo. Todos têm esse tipo de acabamento, o cheirinho também influencia. E basicamente o fixador, ele vai auxiliar nessa questão da fixação como objetivo principal. E dependendo aí da composição, já tem algumas opções mais inovadoras no mercado e prometem também um pouco mais de tratamento. Vou mostrar pra vocês aí a aplicação na pele, fazendo de cada lado, né, com os dois produtos. Comecei com a bruma fixadora. Também tem que agitar, gente, independente de ser glow ou mate. Eu agitei bem ela e vim borrifando a distância ok do rosto, 15 a 20 centímetros. Borrifa uma quantidade interessante e é muito importante que você esteja com máscara de cílio já sequinha, tá? Porque como ela é uma aguinha, corre risco aí de borrar. Eu gosto de aplicar o olho aberto ou o olho fechado, mas sempre mantendo cuidado pra não pegar a bruma aí direto no olho. E esse é o efeito imediato que fica a minha bruma que tem acabamento glow, gente. Sim, ela traz um pouco mais de vício, de glow pra pele, tirando aquele aspecto pesado de pó. Mas não vai deixar a tua pele ultra iluminada como se tivesse uma pele aí oleosa. E aí do outro lado eu vim aplicando o fixador de maquiagem, agitei também. E vim borrifando também uniformemente em todo o rosto. Com esse não precisa ter medo aí de borrar a tua máscara de cílios, não tem nenhum perigo quanto a isso, porque ele não é uma aguinha. E esse foi o resultado final, gente, de acabamento dos dois lados entre os dois produtos aí. Percebam a diferença que principalmente a minha bruma sendo glow, trouxe em relação ao fixador de maquiagem. E agora vamos aos prós e contras de diferença de cada um, gente. Começando com relação à hidratação, certamente a bruma ganha nesse sentido. Se você busca tirar aquele aspecto de pele pesada, carregada, ou até quando a pele fica marcadinha, sabe? Quando a gente utiliza pó na pele, a bruma vai fazer isso enquanto que o fixador não faz. Segundo ponto, gente, em relação ao acabamento, a bruma te proporciona dois tipos de acabamento, mate ou glow. Enquanto que com o fixador você só vai ter o acabamento mate, né? Sequinho. Não tem fixador, não conheço nenhuma opção que seja com esse acabamento glow. E aí nesse ponto já entra mais uma questão super interessante, que é em relação a intensificar, gente, brilho na pele. Se você aplicou o iluminador e você passa a bruma por cima, ela consegue intensificar esse efeito de brilho. Enquanto que o fixador, eu percebo que ele não tira, mas ele também não intensifica, sabe? E mantém o efeito de brilho na pele. Aqui é o lado que eu passei a bruma, deu essa intensificada mais no brilho justamente pelas partículas glow. Um ponto muito interessante que eu comentei com vocês durante a aplicação é pra você tentar na hora de aplicar a máscara de cílios. Por conta da bruma, né? Ter essa aguinha, ser essa aguinha. Então pode acabar influenciando aí, né? Derretendo aí tua máscara de cílios, especialmente se ela não estiver tão sequinha, pode manchar. Por ela ser uma aguinha. Enquanto que o fixador é um aerosol, então você não corre esse risco aí durante a aplicação. Além disso, a bruma por ser essa aguinha, se você passar muito perto do rosto, ou dependendo da base que você utilizar, corretivo, pó, enfim. Pode ficar com aquele efeito manchadinho que muita gente relata da base, assim, realmente escorrendo, derretendo. Especialmente se tua base e teu pó não for resistente aí, a água minimamente resistente, pode acabar ficando com aquele aspecto manchado, assim, escorrendo na pele. E esse é um risco que você não corre utilizando o fixador. Outro ponto muito importante, gente, é que eu percebo que a bruma, por ser essa aguinha de beleza, ela consegue tirar aquele aspecto de pele mais carregada. Enquanto com o fixador, não é que ele não tira, mas ele não interfere nesse resultado, né? A pele continua com o mesmo aspecto, então se você estiver sentindo que os produtos não estão bem aderidos, bem mesclados, a bruma é a melhor opção pra deixar com esse efeito mais natural. Em relação à indicação, gente, as duas opções podem ser usadas por todos os tipos de pele, porém, é unânime que o fixador vai funcionar mais pra todos os tipos de pele, por realmente não influenciar aí no acabamento geral da pele. Enquanto que a bruma não é que ela aumenta ou intensifica a oleosidade da sua pele, mas se você tem uma pele mais oleosa e busca por esse efeito, né, de pele mais matificada, seja mate ou logo, a bruma, por trazer essa hidratação pra pele, ela vai promover um pouco mais de luminosidade aí desse efeito mais hidratado, né, pra pele, que pode acabar, né, deixando com algumas áreas que já tem tendência a serem mais oleosas, com oleosidade mais marcada nessa região, então o fixador atende muito mais nesse ponto. E pra finalizar em relação à fixação, qual fixa mais, que é a pergunta que vocês mais querem saber, eu percebo, gente, que em relação à fixação, fixador disparado assim, ele consegue promover mais essa questão de fixação, de durabilidade da maquiagem, afinal ele fica como se fosse uma capinha, assim, sabe, sobre a pele, por conta dos ativos que ele tem na fórmula, enquanto que a bruma vai atuar muito mais nesse papel de auxiliar na hidratação e no aspecto bonito, sabe, da pele, trazendo sim também melhor aderência e maior fixação dos produtos. Espero que eu tenha ajudado vocês, já me contem aqui embaixo se ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários se vocês tiverem sugestões de batalhas de produtos também. Não esquece de curtir se você gostou, se inscreve se ainda não for inscrita, compartilhe com seus amigos que gostam de dicas de make. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!